Essa letra mais difícil do mundo Assim ó É a lei de cenário fazendo o barabere Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, eu fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim ó Barabarabara Barabarabara Só vocês, vai! Barabarabara Barabarabara